Não sei que nesse frio a melhor coisa é um cobertor, mas que tal trocar por 20 camisas leitor? Ó, muda as estações e a gente precisa renovar a intro, né? Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias o segundo episódio da nossa série de The Strange. Pelo apoio de vocês no primeiro episódio da série, nós vamos sim trazer esse segundo, se você quiser um próximo, não esqueça de deixar o gostei embaixo e ir apoiando a série pra que a gente descubra mais sobre a história do Price. Eu achei agradável, principalmente por parte dos comentários de vocês. Muita gente não tem ignorado o jogo, principalmente pela aparência dele. Eu vi muita gente criticando The Strange nas abas de análise da Steam, principalmente, por causa do visual. Eu aparentemente acho o visual do jogo muito bonito, na verdade, eu acho ele agradável. Pelos comentários de vocês eu vi que vocês gostaram da essência do jogo, muito mais do que pelo visual, e foi exatamente nisso que eu quis me apegar no primeiro vídeo, porque o jogo tem umas promessas muito interessantes pro que diz questão a história, né? De qualquer forma, vamos lá então. A gente terminou aqui na casa do Price mesmo, onde a gente ia fazer o café, jogando metade da nossa dignidade fora, fazendo com água da chuva, mas whatever, no problem. Finalmente, eu vou colocar a água aqui. Ok, eu vou ver um pouco de TV enquanto o café está preparando. Ok, vamos lá. Assistir uma TVzinha. Deixa eu salvar o jogo pra não dar ruim. Ok, TVzinha, pá. Ótimo, está trovejando. Eu não deveria arriscar. Ah tá, eu não deveria ligar a TV. O que tem pra cá? Eu ainda não estou pronto pra sair. Ah tá, ali é a saída mesmo. Eu também preciso vestir um pijão. Que barulho é esse? O que foi isso? Eu acho que veio do banheiro. Ué? Não tem nada aqui. Deve ser a minha imaginação. O café já deve estar pronto. Ok. Ué? Que isso, véi? Invade a minha casa! Quem é? Nossa, que personagem feia, véi. Meu Deus. Ha, 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 ha. Você está certo, querido. Aquele dia foi tão tolo. Ó, olha, querido. É o nosso garotinho. Eu consigo ver, querida. Ei, filhão. Se não se importa, já pegamos um pouco de café. Embora o gosto esteja um pouco esquisito, hein? Não, não, não mesmo. Você está bem, querido. Está tão pálido. Vocês não deveriam estar, você sabe, mortos? Nossa, que isso esse jogo, véi. É óbvio que estamos mortos. Que coisa tola de se dizer. Mas, embora já estejamos mortos, faz de você um louco ouvir nossas palavras de sabedoria? Eu suponho que não. E é exatamente por isso que estamos aqui. Então, nos escute, filho. E deixe sua consciência falar mais alto. Me parece razoável. Oh, tá lá, ok. Nós ouvimos algumas... Nós ouvimos algumas, bem, coisas desagradáveis sobre você, querido. Isso mesmo. Nós estamos preocupados com você, eu e seu pai. Você está ficando ganancioso, filho. Não é tarde demais para mudar. Olha, eu não estou orgulhoso das coisas que fiz. Mas veja esse apartamento pavoroso. Eu apenas quero ser bem-sucedido na vida. Nós entendemos, filho. Mas as custas das outras pessoas... Pense nisso, filho. Você é melhor que isso. Eu não sei. Eu trabalhei duro para isso. A porta. Estou procurando a senhora Goodwin. Este é o endereço certo. What? Está chovendo sangue, véi. Eu vou beber o meu café. Não tem. Não tem café para beber. O café sumiu. Os fantasmas beberam meu café. Está chovendo sangue. O que? Está pingando sangue. Ah, ela era um fantasma. Eu me borro todo nesse jogo. Aguente firme. É apenas a minha mente me pegando peças. Ah, sim. Só pode ser. Ok. Melhor eu me vestir. Ok. Pelo menos eu estava na frente do armário. Ok. O Price teve uma visita dos pais dele mortos. É. Ontem foi difícil, mas eu decidi seguir em frente. Embora eu esteja mentindo para você e se disser que não pensa na senhora Goodwin. De qualquer forma, o senhor Taylor era o próximo nome da minha lista. Ele vivia na floresta como um eremita. Ele não tinha dívidas, mas a cidade quis desapropriar sua propriedade. Eles construíram uma estrada ali. Eu fui até ele para confiscar sua propriedade. Nossa. É pior do que a primeira vez, Taylor. Pelo menos aqui talvez ele ganhe algum dinheiro. Não ultrapasse. Porque como é desapropriação, a lei exige que você pague alguma coisa, né? Para que a infraestrutura consiga ocorrer, a pessoa é obrigada a aceitar, né? Porque é horrível isso. A cabine dele deveria estar perto. Mas, de vez assim, ele recebe o ressarcimento pelo valor da terra. Com certeza não deve ser o valor exato. Com certeza o governo deve dar aquela fisgada. Quanto ponto de save que tem, né? Deveria deixar automático, então. Ah, está ali. Sr. Taylor! Aqui é o Price. Estou procurando o Sr. Taylor. Olá! Ou ele não está em casa ou está me ignorando. Eu preciso falar com ele. Opa, aqui. É uma pilha de lenha. É importante eu ler essas coisas porque os puzzles requerem que eu saiba dessas coisas, né? Está trancado. Saber a localização. Provavelmente mais para frente eu vou precisar de lenha, por exemplo. Vamos continuar aqui, já que está tudo trancado ali. Ó, está aí ele. É ele? É feio o senhor, hein? Olá! Você deve ser o Sr. Taylor. Sou eu. Meu nome é Price. Prazer em conhecê-lo. Por favor, me poupe do teatro e solte suas ameaças. Eu sei por que você está aqui. Ameaças? Não, não. Que tal sermos razóveis? Veja, a cidade construiria uma estrada aqui. E isso atrairia muita gente nova e turismo para a cidade. E muito dinheiro também. Ou estou enganado? Bem, é... Exatamente esse o problema de pessoas como você. O dinheiro é o seu rei. Onde está sua compaixão? Essa é a minha casa. Senhor, esse foi um dia longo. Já está tudo pronto. E não esqueça que estaremos... Que estamos lhe oferecendo uma compensação muito justa. É que eu falei pra vocês, né? Que é obrigado a pagar. E se você recusar, teremos que desapropriar sua propriedade. Acho que eu não tenho opção a não se exceder. Pronto, você conseguiu. Espero que esteja feliz. Me desculpe, senhor. Desculpe, garoto. Eu sei que você está fazendo apenas o seu trabalho. Senhor, se tiver algo que eu possa fazer... Tem uma coisa. Está esfriando aqui fora. Vamos conversar na minha cabana. Aqui, pegue essa chave. Eu já vou logo em seguida. Ah, enquanto estiver lá, você poderia acender a ladeira? Claro, obrigado, senhor. Beleza, ele me entregou a chave da casa dele. Eu vou lá até a casa dele. Vou acender a lareira e descobrir que ele espalhou gasolina pela casa toda. E eu morro queimado. É lógico. A mulher queria me servir um café no primeiro episódio. Era com veneno. Ele quer que eu acenda a lareira para morrer. Vou pegar aqui. Aqui, peraí, peraí. Deixa eu primeiro fazer o seguinte. Eu acho que existe a probabilidade de eu pegar a lenha agora. É uma pilha de lenha. Sabedoria, cara. Sabedoria. Ele falou para eu ligar a lareira. Vamos pegar a chave. Se bem que, né? Não precisa ser nenhum Einstein para deduzir isso. Mas ok. Vamos ligar aqui. Caramba, a casa do maluco é bizarra. Tem um alce aqui. Eu vou colocar a lenha aqui. Apenas cinza. Eu preciso fazer fogo. Mas eu não tenho nada. Vamos vasculhar a casa dele, então. Para cá tem coisa? Não. Por que essa música, cara? Por que essa música? Tem sangue na parede? Ah, não. É só a madeira que está quebrada. Para cá tem mais caminho. Para cá, não. Estou ouvindo essa porta. Aqui. Aqui é um banheiro. Deixa eu ver aqui. Se é uma banheira, está com um cheiro bem forte. Ok. Sangue. Sangue. Eu tenho que levar em consideração que, na verdade, o errado aqui é o Price. Comunha de cachorro e potes de água. Nada interessante aqui. E tem um cachorro, então. O problema aqui é o Price. Ele é o errado. Então, eu acredito que o Sr. Taylor não matou ninguém. Tem algo aqui. Fósforos. Perfeito. Ok. Não funcionaria. Tá, não quero usar o fósforo aqui. Eu quero abrir a porta. Está trancada. Nossa, tem um puta de um rasgo nessa aqui. Essa aqui é toda quebrada. Ok. O que é isso? É uma cama de cachorro. Cheiro estranhamente horrível. Ok. É uma lixeira cheia de papéis. Palavras cruzadas. Encontre as palavras. Parece que ele gosta de quebra-cabeças. Ok. Beleza. Aqui é só o quarto dele. Ai, ai, ai. Eu começo a mexer minha perna. Eu começo a ficar nervoso para a caçarola. Esse jogo me dá um ruim danado. Vamos acender aqui, vai. Beleza. Aqui vai. Maldição. A lenha está úmida. Eu preciso de algo que queime rápido. Papel, talvez? Ah, tá. Já entendi o jogo. Vamos lá na lixeira dele e pegar os papéis que estavam ali. Pelo menos o quarto dele fica logo aqui do lado, né? Mais rápido. Vou pegar aqui. Deixa eu só tirar o fósforo. É uma lixeira cheia de papéis. Eu acho que ele não precisa disso. Ok. Vamos lá. Passou uma frase em inglês ali que o cara não traduziu, mas whatever. No problem. A tradução ainda está ok. Vamos lá aqui. Aqui. Vamos colocar primeiro o papel. Tem algumas coisas que estão em inglês. Ah, vale a pena. Eu paguei dois reais no jogo na Steam, cara. É muito baratinho. Ah, olha. O que eu criei. Eu fiz fogo. O anel de fogo. Minhoca ou rá. Ah, vejo que você fez o fogo. Ótimo. Obrigado. Prazer foi meu. É tão escuro aqui dentro. Sim, não tem eletricidade. Mas voltando ao assunto. Veja, meu cão está desaparecido. E você quer que eu o encontre? A encontre? A encontre. Foi um desaparecimento bem misterioso. Como assim? Bem, ela estava aqui quando fui dormir na noite passada. E até onde eu sei, ela não costuma abrir a porta. E ainda assim ela sumiu no clarear do dia. Hum, então ela deve estar aqui dentro? Eu também achei isso. Mas não consigo encontrá-la. Se você encontrá-la, ficarei feliz em assinar qualquer documento que você tenha. Você conseguiu um acordo, senhor? Eu vou começar a minha investigação. Boa sorte, garoto. Cozou. Ok, vamos lá então. Temos que descobrir então o que aconteceu com a cachorrinha do senhor Taylor. E talvez seja o motivo das portas estarem todas arranhadas, né? Não no caso de agora, mas como ele tem uma cachorrinha em casa, é ela que arranha e por aí vai, né? Quem tem cachorro em casa, tá ligado. Come tudo, roi tudo, é aquela maravilha. E não é uma crítica, porque eu amo cachorro e não vivo sem. Mas, ora, a gente sabe muito bem o que acontece. Comida de cachorro, potes de água, nada de interessante, ok. Continua na mesma. Deixa eu ir pra cá. Nada de interessante aqui. Essa pata ainda continua trancada. E aqui? Aqui é o quarto dele de novo. Deixa eu ver se encontra aqui. Ok, essa cama de cachorro cheira a xixi e sabão. Pode ser importante. Eu vou perguntar ao senhor Taylor a respeito disso. Vamos lá. Se eu tivesse sentado pela primeira porta, eu já teria dado de cara ali. Esse jogo é muito misterioso, cara. Meu Deus. Eu percebi que a cama da cadela cheira estranho. Sim, nós tivemos um incidente com um gambá ontem. Oh, o cheiro. Entretanto, nós passamos uma boa hora esfregando para tirar o cheiro. Muita água e muito shampoo. Isso explica o cheiro. Eu tenho certeza que isso me ajuda. Eu vou dar uma olhada nisso. Ok. Vamos lá, vamos verificar a cama dela de novo. Depois eu quero verificar o pote de ração, talvez isso ajude. É uma cama de cachorro, cheiro extremamente horrível, continuando mesmo. Aqui não vai ter nada. Acho que essa é a primeira janela que eu vejo que não está bloqueada, né? Palavras cruzadas. Sabe? Uma coisa de sempre. Papel. Nossa, apetei F sem querer. Desliguei a flashlight, a lanterna. Aqui ainda vai estar fechada. Vai estar fechada ainda. Está bem misterioso esse caso. Bem mais do que da senhora Godwin. Deixa eu ver a comida. Comida de cachorro e pote de água. Nada de interessante aqui. Ué. Filho das contas, dá no mesmo. Aqui. Aqui é o banheiro. Vou dar mais uma verificada aqui. Deve ser aqui que ele dava banho na cadela. Ainda fede. Ok. Deixa eu pensar. Se a cama da cadela já fede desse jeito, eu imagino como deve ser o cheiro da cadela. Eu acho que posso seguir o cheiro dela. O que é isso, Nato? Você vai com calma. O puto olfato é o Gon, tá ligado? O cara cheirando. Uau. Não. Não, não. Não, não. Ih, a porta que estava toda quebrada. Ahá. Tem um buraco nessa porta. Ela deve ter ido por aqui. A porta está trancada com um código. Não posso segui-la. Eu vou falar com o Sr. Taylor. Mano, o que é que ela droga na janela? O cachorro se transformou num bicho, velho. What the fuck? Tem uma porta trancada no corredor. Onde ela leva? Por quê? Bem, tem um buraco na porta. Eu acredito que a cadela tenha ido por ali. Hum, faz sentido. Tem um porão velho atrás daquela porta. Mas faz anos que eu não uso. Eu posso dar uma olhada, mas eu preciso da combinação do cadeado. Ah, sim. Qual era mesmo? Faz tanto tempo, entende? Acho que eu esqueci a combinação. Mas eu não sou bobo, então eu tenho uma reserva. Ótimo. Onde eu posso encontrá-la? Veja, eu amo quebra-cabeças de todo tipo. Eu acho que escondi a combinação em um dos quebras-cabeças. Se eu me lembro bem. A palavra que você precisa é Trey. Sim, esta é a palavra. Ok, eu vou olhar. Ei, garoto. Obrigado por ter comprado essa briga. Não se preocupe com isso, senhor. Ok, vamos lá então. Vamos lá de novo até o quarto dele. Pelo menos é logo a primeira porta, né? Então, é bem mais simples de poder resolver. Ele tem um quebra-cabeça aqui. E a palavra que a gente procura é TRE. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-R-E-E. Então, nós temos 5, 6, 7, 8. Beleza. Ok. Bem simples, na verdade. Outro puzzle mega simples. Vamos lá aqui. É 6, 7... Não, 5, 6, 7, 8, né? Era isso mesmo. Então, era 5... Seis Sete Não, não, pera, não Oito, beleza Pronto, aha, consegui Beleza Opa, ponto de salvamento, eu vou enfrentar o capiroto agora, né Aí tá complicado a situação Tá fechado o negócio, né Tem que seguir pela escada obrigatória, essa escada aqui é obrigada a seguir Uma lavadora É uma máquina de lavar, não funciona Nem com eletricidade, não tem eletricidade no caso, né Por isso que ela não funciona Deixa eu ver aqui Porque eu só atravessei a parede, né É, eu só atravessei, o que tem aqui É um velho compressor Veremos se ainda tem algum combustível nele Não aconteceu nada, ok Preciso de combustível, então Vamos continuar seguindo o cheiro Uma escada Ah, e uma porta Está trancada Não, eu destranquei, na verdade Ah, deu pro lado de fora Interessante, interessante Tá, vamos entrar de novo Então ele une pelo porão Da casa Martelo, serra, chave inglesa Pregos Hum, que isso Ó, sem dúvida é gasolina Poderá ser útil Vamos levar rapidão lá atrás, então Ok, ali que eu tava precisando De combustível Vamos colocar aqui Talvez eu levante o compressor Aqui Eu vou encher o compressor de gasolina E não aconteceu nada Olha só Hum Já está funcionando Ok, no problema Não significa muito, na verdade, né Eu só acendi uma lâmpada, então Pra mim não foi de grande ajuda Talvez isso me libere mais conquistas no jogo Só isso mesmo Tem um buraco na parede e no chão A cadela foi por aqui Com certeza Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu não queria estar indo pra lá Mas é o único jeito Caramba, esse jogo me deixa com muito medo, cara Ah não, é um barulhinho de água Ah, tá, é uma ponte Nossa, a lanterna que a senhora Gutby me deu mesmo É suprema, hein Não quebra o negócio Isso é uma maravilha Ih Merda Espero que não seja sangue Seja sangue dela, né Sangue é, é lógico Ai Nossa Oh, a senhora Gutby What the fuck O que esse jogo quer comigo, cara Parece um beagle, o cachorro, comendo uma raposa É um cão de caça, né Aqui, garota Eu não tenho coragem de me aproximar mais Eu vou contar pro senhor Taylor Que eu achei ela Tá, então ela tava na floresta comendo uma raposa E por que eu tive uma visão da senhora Gutby, velho É incompreensível, cara Que doideira Sério, sério Eu não consigo ligar os pontos, velho O jogo brinca muito A la Pi, sabe Tipo Brinca com Vários símbolos que tem significado O tigre significa Paranauê E por aí vai Não posso dar spoiler do filme Vocês estão ligados Posso entrar agora Ah tá, não Aqui é que eu tinha destrancado, né Ah, mas aqui é mais rápido Aqui é mais rápido Eu vou sair por aqui E vou falar com o Mr. Taylor Aqui na entrada da casa Vamos ver se aqui eu consigo falar com ele Sr. Taylor Encontrei ela, Sr. Taylor Eu vou falar com ele Assim que encontrar a sua cadela Ah, não Ué Mano Eu precisava disso agora, velho Tá, eu vou voltar pra lá Pro porão, então Talvez eu encontre mais alguma coisa lá O que eu acho bem pouco provável Caramba, mano O que eu faço agora pra trazer ela? Não posso chegar perto Eu preciso de alguma coisa pra atrair ela Fazer ela voltar pra casa Deixa eu descer aqui Até agora não tem nada que eu pudesse interagir Só a porta Está funcionando Ok, no problem Tem que ligar aqui de novo, né Tem uma máquina de lavar Talvez A energia está ligada agora Veremos Provavelmente é aqui mesmo What? Ah, não Não, 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 não Não O que é isso? O que é isso? Merda Tem algo dentro Ufa, uma luva? Me assustei por um momento Ai, acende essa lanterna Ah, que isso, cara Que bagulho bizarro, velho Deixa eu sair aqui do porão E falar com ele de novo Não sei se A luva é pra levar pra ele Porque não tem muito sentido Levar a luva pra uma cachorra Bora Eu encontrei essa luva velha Ah sim Minha cadela dura Vamos mastigar isso Ha, eureka Bom saber, obrigado Beleza, vou sair por aqui Não, não posso sair por aqui Não, tem Vou sair por aqui Porque eu entro pelo porão E saio por lá Beleza Porque eu tenho que passar Pra aquele buraco ali Acho que o cenário Acaba onde eu encontrei ele Desse lado Muito provavelmente É Beleza Ok Vamos lá Vamos ver se assim ela vem Caramba, esse segundo caso Tá sendo muito mais bizarro Do que o primeiro Muito mais bizarro Tá assustador, cara Ai, meu Deus Ah tá, o barulho da água de novo Cara, eu tô nervoso Eu tô nervoso Nervoso Ai, o sangue de novo Que não venha mais bizarrices Por favor Será um basta cachorro Comendo uma raposa Deu, minha filha Deu, ó Aqui, ó Aqui, garota Ah, venha Isso, vem aqui Aí, lá vem ela Com a boquinha cheia de sangue Tudo bem, né Meu Deus do céu Quem é a boa garota? Uf Seu dono está esperando por você Está preocupado com você, aliás Você deve ir pra casa Boa, garota Muito bem Voltando para a cabine Deixa eu ver aqui Não dá pra ir mais pra lá É, não dá pra verificar ali Ai, pelo menos agora a gente termina, né Ele vai ter que assinar o negócio mesmo Ah, não, 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 não Ah, eu tô de novo, velho Ah, trouxa Toma, seu trouxa Toma, seu Como é que eu volto agora? Eu não posso voltar por aqui Que diabos foi aquilo? Eu não lembro, né Acho que o elefante é o símbolo da ganância, né Se eu não me engano Não sei Acho que na China Oh, what? O que vocês estão fazendo aqui? Você encontrou Valeu, garoto Eu assinei os documentos Você vai encontrá-los lá dentro Eu vou partir imediatamente Assim é mais fácil Até logo, senhor Ah, vou para a cidade com a minha cachorra Com a boca cheia de sangue Que convidativo Ok, é melhor eu pegar os documentos Ok Ah, não Vocês de novo, não Eu quero o documento, rapaz Quero o documento Filho Bom te ver Bom te ver Bom te ver MacDade, Bruton & More Outro trabalho muito bem feito Bem feito Bem feito Embora você esteja ficando mole 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 Lhe fazendo o favor de encontrar o seu vira-lata sujo Ele parecia um velho Absurdo 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 Você devia ter chutado aquele traseiro inútil Traseiro inútil Traseiro inútil Na próxima vez você precisa se manter firme 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 Eu entendo Eu tenho que ficar oscilando as vozes por causa das cores Dá um nó na minha mente que vocês não estão ligados Entende agora? Você não gostaria de nos fazer arrepender de tê-lo escolhido? Não, senhores Este é o espírito Obrigado pela oportunidade, senhores Este me lembra de algo muito importante 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 O que seria? Nós ainda queremos que você dance, filho Agora dance, filho Sim, senhor Eu falei no outro episódio que eu queria dançar E olha aí Agora estou dançando Mano, que droga Estou virando esses caras, velho Sim, este é o nosso garoto Sim Agora mais rápido Ui Dança Velocidade do Crel Para frente e para trás, rapaz Você é louco? Travou Ah, foi agora Não foi do jogo Era a música de travada E eles continuam Na dancinha Que isso? É velocidade 5 já Meu personagem está que está, rapaz Olha Sarrada suprema, galera Ai, 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 velho Terminamos então o segundo caso Muito provavelmente Ah, o arraso What? Não conseguiu fazer a lanterna funcionar O que está acontecendo? O que está acontecendo, velho? Meu Deus Meu Deus, o que? A lanterna não funciona mesmo Eu tenho algum item Não tenho nada Eu vou botar tudo para a direita agora Até não der mais Meu coração, cara Meu coração Que droga Era aquela, velho Nossa É a cadeira da senhora Goodwin Ah, a porta é no apartamento dela O que? O que é isso? Oh, eu saí do outro lado Ah Tem uma ali no meio chorando Deixa eu ver É, realmente Eu vou subindo os andares Até chegar nela Senhora Eu caí e não conseguia levantar Eu não conseguia levantar Temo que ela não tenha mais ninguém Ela me pediu para te ligar Veja Ela teve um derrame ontem Eu caí e não conseguia mais levantar Eu caí e não conseguia mais levantar Ela teve um derrame no chão Sozinha, velho Na rua Credo, velho Oh, como ela está? Bem, considerando a gravidade do derrame Ela está bem Mas ela está bem desanimada E quando a mente cede O corpo segue Sinto ouvir isso Sim Desculpe Não sei o que dizer Eu entendo Mas ela pediu especificamente por você, Sr. Price Você consideraria visitá-la aqui Em nosso estabelecimento? Eu tenho certeza que isso significa muito para ela Sim Ficarei feliz em ir Obrigado, Sr. Price Eu vou avisá-la Eu tenho certeza que ela ficará muito feliz Obrigado, Sr. Stewards Mano Cada vez que ele faz algo Por ganância Tem uma consequência na vida de uma outra pessoa Cara, que coisa mais bizarra, velho De verdade Esse jogo realmente mexe com você Cara, esse jogo mexe muito com você Que pesadelo Droga Eu me pergunto como está a Sra. Godwin Talvez eu devesse visitá-la no meu próprio Não, para o meu próprio bem Ok, vamos lá Café de novo? Vamos salvar aqui o jogo mais uma vez Ok, povo bonito Povo cheiroso De qualquer forma, está aí Era isso que eu disse para vocês E mais este episódio da nossa série de The Strange Se vocês quiserem saber mais sobre o jogo Não esqueça de deixar o seu gostei embaixo Para que a gente continue evoluindo nessa série E descubra qual vai ser o último caso do Price Foi tenso, foi tenso Mas achei um caso mais impactante do que o primeiro E terminou emendando com o primeiro Com o desfecho do primeiro Com a Sra. Godwin Sofrendo E no hospital Cara, que bizarro Mais uma breve Jogo é fome Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se possível Deixe seu gostei embaixo Um grande abraço a todos vocês Valeu Falou E até o próximo vídeo Comentado E até o próximo vídeo